Olá, queridos! Graças e paz! Tudo bem com vocês? Vou estar apresentando para vocês hoje uma canção com apenas 5 acordes, ok? Banquete! Vamos lá, começar a canção! Se inscreva no canal, deixe seu like aí, ok? Se você gostou! O Senhor me ungiu, Ele é o meu pastor E nada me faltará Meu descanso é ficar Juntas, águas, onde está Meu sustento e meu lugar Na sombra da morte Ou em verdes pastos sei Que comigo Deus está Preparando a mesa Enchindo meu cálice Me fazendo transbordar Jesus Meu pastor Jesus Meu pastor Há um banquete Há uma festa É Deus conosco Em comunhão Meus inimigos Vou assistir Empatidados E temerão Há um só corpo Uma só fé Um só Espírito Um só Senhor E a minha alma Com justiça e cura Amor Seu favor me seguirá Todos os meus dias Em sua casa Em sua casa Me darei Ele é o meu pastor Sim Na sombra da morte Deus Mas tu sei que vem Sei que comigo Deus está Preparando a mesa Preparando a mesa Enchindo meu cálice Me fazendo transbordar Jesus Meu pastor Meu pastor Meu pastor Há um banquete Uma só festa Amor 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 Amor